Marlena Preferiu deixar amado Vai não se apartar De Deus Naquela noite de março Sexta-feira da paixão Ela ia ser Verônica Pra cantar na procissão O moço jurou vingança E com revorde na mão Foi matar sua bem amada Que tinha lhe abandonado Por causa da religião Roberta de um mato preto Marlene triste cantou E o retrato de Jesus Para a procissão mostrou Naquela hora sagrada O revorde Ele apontou Por um milagre Pela cruz na mão Fizeram as paz e casaram Numa feliz união O amor juntou suas vidas E as almas foram unidas Pela cruz da salvação Pela cruz da salvação Pela cruz da salvação Pela cruz da salvação